A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, mais um momento de encontro, de estudo, de amadurecimento, de reflexão, porque nós temos que pegar tudo, tudo que a gente escuta, todas as mensagens, todos os personagens e fazer uma autoavaliação, porque é só através do autoconhecimento que nós vamos progredir, através do amadurecimento psicológico, emocional, mas para isso a gente precisa se conhecer, que é justamente a grande informação que os Espíritos nos dão quando Kardec pergunta qual é a maneira de evoluir nesta vida, e eles respondem, conhece-te a ti mesmo. Então, esse nosso estudo, ele serve para que a gente vá fazendo essa comparação dos personagens conosco. É uma maneira da gente se conhecer, da gente refletir. Eu sou mais Saulo, Abigail, Gamaliel, porque nós vamos mudando, né? Nós somos um pouquinho de cada um, porque nós estamos também em evolução. Agora, a decisão de andar rápido ou não na nossa evolução é uma decisão nossa. Nós precisamos estar nesse controle desta decisão. Então, nós estamos no capítulo 9, que é justamente Abigail, o cristão. É o momento que o Saulo, ele se arrepende bastante. É um momento, assim, decidido para ele, né? E esse é o momento, justamente, que o Saulo, ele começa a cair em si, né? E agora ele vai começar a sua trajetória. Até para a gente entender que o Saulo, ele não muda para Paulo de uma hora para outra. Muitas vezes, até pela má interpretação dessa mudança interior de Saulo para Paulo, que a gente atribui muitas vezes apenas ele ter visto, né? A visão de Jesus na estrada de Damasco, e aquilo ali foi como se fosse um milagre. Daí, até a própria teoria da aceitação da crença, né? Ah, você aceita Jesus e você se liberta de tudo. É até uma má interpretação dessa visão. Quando ele chegar lá nessa visão, muitas coisas já estão acontecendo com ele, né? Porque ele está num processo. E esse processo de mudança, ele acontece justamente porque ele vai caindo em si, aos poucos. A primeira momento que ele cai em si, é quando ele percebe que o Gamaliel, que é o mentor dele, né? Dentro da religião judaica, demonstra, assim, um bom senso e fala que vai se retirar um pouco da religião para refletir sobre Jesus. Uma vez que foi a primeira vez que alguém falou sobre caridade, cuidar dos pobres, dos desvalidos, né? Na verdade, é isso, né? Nem da pobreza em si, mas sim dos esquecidos, dos desvalidos. Então, é a primeira proposta. O Gamaliel foi o primeiro momento que o Saulo cai em si. A segunda, quando ele percebe que o Estevão é justamente o irmão da Abigail. E ele, na sua vaidade, rompe o noivado com a Abigail. Agora, é um outro momento que ele está caindo em si, porque ele se arrepende de ter se distanciado do relacionamento com a Abigail. Por questões materiais, por conta da vaidade dele, que é o que Emmanuel deixa bastante claro aqui, ele não cede ao relacionamento e ele rompe com a Abigail. Ou seja, falta para ele essa visão de futuro. O que o relacionamento da Abigail poderia trazer para ele de futuro? De evolução emocional, psicológica, espiritual. E o que o rompimento com a Abigail poderia trazer para ele de futuro também? Então, como ele não fez essa análise de futuro, ele apenas viu o presente, ele rompe com a Abigail. E é interessante que no próprio Evangelho tem um capítulo e um item que aborda, mais ou menos assim, que é a parte das aflições, né? Quantas aflições teríamos evitado se tivéssemos tomado outro tipo de decisão? E quantas coisas nós poderemos fazer? Ah, se eu tivesse feito diferente. Então, isto é justamente para a gente aprender a, antes de tomar uma decisão, a gente ir um pouco além, analisando essas consequências da decisão. Então, nesse momento aqui, nesse capítulo que nós estamos estudando, que é no meu livro, a página 159, Esse é o capítulo 9, que Abigail se torna cristã. E neste exato momento, o Zacarias fala para o Saulo sobre essa mudança da Abigail. Porque a Abigail estava muito triste pelo rompimento do relacionamento, mas que ela encontrou no Evangelho de Jesus, ela encontrou esperança e consolação. E na página 159, o Emmanuel escreve assim, que Saulo, né, cambaleando, as ideias baralhavam-se-lhe no cérebro dolorido, aquelas notícias inesperadas envenenavam-lhe o coração. Reclinada no leito, assistida pela afeição maternal de Ruth, Abigail estampava no rosto um profundo abatimento, muito magra, a pele adquirir a cor de marfim, mas o olhar lúcido denotava absolutamente calma espiritual. Então, isso aqui é um grande ensinamento para nós, que mesmo ela sofrida, ela com aquele rompante do Saulo, mesmo ela sofrida, mas ela continua muito lúcida e calma, espiritualmente falando. Eu tenho uma amiga que ela teve um relacionamento muito jovenzinha, ela conheceu o marido dela com 18 anos, hoje ela já é uma senhora, quase 70 anos, e ela falou que foi realmente uma grande paixão da vida dela, né, e um amor, assim, muito profundo. E depois de alguns anos, depois de uns 20 e poucos anos de relacionamento, mais ou menos, ele rompe com ela, porque ele se apaixona por uma outra moça. E ela estava falando para a gente, né, que eles ficaram separados durante 12 anos, e depois de 12 anos ele retorna. E ela aceita, a família aceita, embora nesse período de separação eles continuaram muito amigos, porque ela compreendeu esse rompante dele, né, mas por quê? Ela falou que a base que ela teve da doutrina espírita, a orientação espiritual que ela recebeu, que isso tudo foi o grande alicerce de esperança e consolação. E ela disse que, nesse momento, ele até desencarna depois, né, mas ela comentou com a gente, que a dor da separação foi muito maior do que a dor do desencarne dele, vinte e poucos anos depois. Por quê? Porque é a dor do sentimento, né, aquela dor profunda, que é a dor que Abigail sentiu. Por quê? Abigail tinha a visão de futuro. Ela sabia quanto o Saulo, naquele momento, estava sendo infantil, material, imediatista, né, e muitas vezes nós nos distraímos com o presente e esquecemos de investir nos afetos olhando para frente, com uma visão de futuro. Então, esse é um grande ensinamento que, mesmo ela sofrida, mas ela estava com a calma absoluta, uma calma espiritual absoluta, por saber que tudo passa. Ela não estava no desespero. e a doutrina espírita nos ajuda muito a não entrar no desespero. Então, nós precisamos, quem está nos ouvindo, quem está passando por essa situação familiar, afetiva, né, rompimentos, assim, drásticos, que leia, que tem essa visão de futuro, que se acalme, que tem esperança e consolação. E o Emmanuel continua falando que, sobre Abigail, né, carinhosa serenidade, estampava-se-lhe na fisionomia entristecida. É interessante, porque se sabe, né, que Abigail já é um espírito, mais evoluído, em outro patamar. Mas, mesmo assim, ela estava triste, ela estava chateada, porque isso faz parte das nossas emoções. Mas, ela não deixava que a tristeza comandasse a vida dela. Embora ela se, ela estava sentindo triste, por quê? Porque o que ela queria era ficar realmente com o Saulo. Mas, isso também não impedia dela estar serena, porque a serenidade é uma conquista do Espírito. Então, a mesma coisa como Jesus. Jesus amava todos, mas, ele se entristecia com alguns, ele não gostava das atitudes de alguns, né, ou seja, ele não trazia para ele a inferioridade do outro. Mas, quantas vezes ele demonstra que ele não gosta da atitude, embora ele ame o ser. E a mesma coisa, ela sabe do amor dela sobre o Saulo, mas ela estava triste, por quê? Porque o Saulo ainda se comportava como uma criança, né, e aí só resta ela realmente esperar. E o Emmanuel diz que, de vez em quando renovava-se a dispineia com prologada aflição, voltando-se então para a janela aberta, como se dali esperasse remédio ao seu cansaço, pelas brisas frescas que chegavam do seio generoso da natureza. É interessante, até quando se busca a medicina, né, muitos médicos recomendam o quê? É a pessoa ir para a praia, ir para o campo, ir ao ar livre. Por quê? Porque nós precisamos desses fluidos da natureza. Isso nos... é um refazimento. Nós vemos no livro Voltei, quando o irmão Jacó está no seu... na sua passagem, né, está desencarnando, ele, em espírito, é levado à praia para quê? Justamente para sentir as brisas, né, sentir a natureza, se refazer. É por isso que a gente precisa sair de casa, pegar sol, quem está triste, quem está deprimido, quem está se sentindo abandonado, que busque a sua melhora e também busque esse contato com a natureza. Lá no abrigo, né, que nós administramos, nós recebemos uma orientação espiritual para fazer algumas praças. lá é um sítio de 30 mil metros quadrados para a gente fazer algumas praças. Nós temos horto, horta, para fazermos jardins, e aí até recebemos a orientação espiritual dizendo que muitas pessoas iriam para lá para passar o dia, né, para olhar a beleza da natureza, para receber, para sentir todos aqueles fluidos do lugar de refazimento. Então, nós também precisamos tomar essas decisões de buscar esse bem-estar emocional e aproveitar esses fluidos da natureza. Quem é que não tem alguma coisa, um parque ou alguma árvore ou o pessoal do rio que perto da praia e muitas vezes a gente nem dá importância a isso, né, cultivar plantas, tem até um caso que uma vez o Divaldo contou de uma senhora que ela estava numa depressão profunda e recebeu orientação espiritual para cultivar algumas orquídeas e ela orquídeas não, violetas e aí ela ela comprou um vaso de violetas e começou a fazer mudas, foi a orientação espiritual que ela recebeu e aí ela foi fazendo mudas das folhas e as pessoas começaram a visitá-la e cada pessoa que ia visitar ela dava um vaso de muda e aí as pessoas começaram a se interessar para visitá-la para receber os vasos com a muda e aí ela teve que começar a fazer muitas mudas porque a casa dela começou a ir muitas pessoas lá buscar os vasos, né, e ela acabou sendo conhecida como a senhora das violetas e quanta coisa, né, quanto bem essa pessoa pode fazer através das plantas então vamos olhar a natureza o benefício da natureza e o que cada um pode deixar de natural dentro de casa cuidar das plantas quem não gosta de cuidar de muitas plantas tenta adota um vaso e começa ali um relacionamento com a natureza então isso aqui a Abigail ela está aproveitando todo esse benefício que ela está agora no campo e aí o Emmanuel continua que ao vê-la Saulo não dissimulou o seu espanto a jovem por sua vez recebendo a jubilosa surpresa tomou-se de sincera e transbordante alegria essa aqui essa passagem eu acho muito interessante porque como a Abigail ela é um espírito amadurecido espiritualmente emocionalmente nesse momento ela demonstra para o Saulo a alegria que ela está tendo em recebê-lo talvez algum de nós poderia nesse momento demonstrar para ele o que tipo agora quem não quer sou eu porque nós temos a tendência de fazermos as nossas vinganças pessoais e a gente tem que perceber e tem que aprender agora que é um grande ensinamento que a Abigail está falando aqui para a gente para que a gente não perca tempo com esse tipo de vingança emocional que a gente busque sempre se a gente está com saudade se a gente quer a união se a gente quer que o outro saiba sobre o sentimento que a gente não faça o jogo emocional porque geralmente a gente perde muito tempo e nesse momento acontecem muitos conflitos de mal entendido e às vezes a gente deixa de aproveitar bons momentos com quem a gente gosta então embora Abigail estivesse triste pelo rompimento do relacionamento ela ficou numa tristeza tão grande que ela adoeceu fisicamente mas ela estava com a serenidade espiritual e na hora que ela percebe que ela recebe a visita de Saulo como ele diz aqui ela ela demonstrou sincera e transbordante alegria saudações afetuosas se trocaram entre ambos enquanto os olhos traduziram a saudade angustiosa com que haviam esperado aquele momento o futuro rabino acariciou-lhe as mãos mimosas que pareciam agora modeladas em cera translúcida falaram da esperança que os alentara constantes antes do reencontro notando notando que eles desejavam ficar a sóis para confidenciar mais a vontade zacarias e rute retiraram-se discretamente e o Saulo fala abigail abdiquei o meu orgulho e a minha vaidade de homem público para vir até aqui perguntar se me perdoaste se me não me esqueceste então olha que legal esse grande ensinamento do Saulo aquele homem intempestivo agressivo vaidoso orgulhoso mas que ele está se rendendo a esse amor que é um amor que nem ele sabia a dimensão desse amor mas foi necessário ele ficar afastado da Abigail para ele perceber a importância dela só que ele na verdade essa demora toda que ele fez oito meses que ele fica distante dela ele não precisaria passar por tudo isso mostrando que quando nós tomamos a decisão em cima das nossas questões de vaidade e de orgulho a gente se prejudica bastante embora nesse momento ele está caindo em si mas a gente sabe que também é um momento que demorou tanto que agora vai ser tarde para ele retomar toda essa situação e aí ela responde esquecer-te por mais ruda e longa que seja a estação de sol ardente a folha do deserto não poderá esquecer a chuva benéfica que lhe deu vida não me fales igualmente em perdão pois acaso poderá alguém perdoar-se a si mesmo e nós Saulo pertencemo-nos um ao outro para a eternidade não me disseste muitas vezes que eu era o coração do teu cérebro o pequeno príncipe do autor Isuperi fala tu és responsável por quem tu cativas então ela acreditou em todas as palavras que o Saulo falava para ela e o amor dela para o Saulo realmente estava muito acima das convenções religiosas sociais que foi justamente essas convenções que fizeram com que o Saulo tomasse a decisão de romper o relacionamento com ela mas isso aqui é um grande ensinamento é a volta do Saulo arrependido e ela também nesse momento ela querendo fazer valer mostrar para ele também o sentimento dela sem nenhum jogo emocional sem nenhuma artimanha esse é um grande ensinamento porque quantos casais não só o relacionamento do casal em si mas às vezes até relacionamento entre filhos entre amigos que somos econômicos em falar o que estamos sentindo e quando a gente não fala o outro fica com o direito de pensar o que quer então que a gente aprenda aqui que seja nesse ensinamento de se falar realmente o que se sente porque o Saulo na hora que ele está se abrindo o coração dele ela também está abrindo o coração dela mas alguém pode estar pensando mas e se ele vem e fala que ama ela e tal e ela agora se vinga dele vamos supor que se ela fizesse isso ela estaria também sendo infantil emocional mas estaria perdendo também como ele perdeu na hora que ele na sua infantilidade emocional ele rompe com ela oito meses atrás então o que a gente tem que aprender qual é o ensinamento que eles estão dando aqui pra gente que a gente aproveite as oportunidades para vivenciar as emoções vivenciar os sentimentos porque nós somos econômicos em falar dos sentimentos e nós muitas vezes esbanjamos grosserias esbanjamos indiferença muitas vezes fazemos jogos emocionais fazemos torturas emocionais quando muitas vezes nós nos prejudicamos sem perceber e nesse momento agora nessa cena é um grande ensinamento dessa confidência dessa abertura porque nesse momento os dois eles estão tentando tipo assim olha daqui pra trás teve momentos desagradáveis mas o que a gente pode fazer daqui pra frente eles agora estão com a visão de futuro uma visão de futuro onde eles querem realmente colher alguma coisa então esse é o momento assim é o primeiro momento que a ficha cai do Saulo então pra gente entender que de agora em diante a trajetória do Saulo vai estar sempre mesmo ele agindo ainda na materialidade esta cena aqui com Abigail vai ter um peso muito grande pra ele e o Emmanuel continua dizendo que ouvindo o timbre e caricioso daquela voz amada o jovem de Tarso comovia-se nas entranhas do próprio ser arrebatado e ardente aquela humildade e aquele tom de ternura penetravam-lhe o coração reconquistando-lhe o discernimento para o caminho reto e o caminho reto é este que a gente deve seguir inclusive deixo a dica aqui do livro depois da morte tem justamente um capítulo que se chama o caminho reto que hoje façamos essa reflexão em cima desses ensinamentos que o Saulo e Abigail estão dando para nós muita paz a todos você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima pombeira pombeira